mais satisfação com a vida, relações mais fortes com as pessoas, paz consigo mesmo e você cada vez mais perto dos seus objetivos. Você já pensou como seria viver assim? A terapia é uma decisão única que tem o poder de melhorar diversas áreas da sua vida, começando um efeito dominó positivo. Para começar essa transformação, conte com a Eureka. Nossa equipe é formada por psicólogos escolhidos a dedo e treinados, que podem te ajudar a trabalhar todas as questões que te afastam da vida que você deseja. Você pode escolher o valor que se encaixa melhor no seu orçamento dentro da nossa tabela de valores e o seu terapeuta pode te atender no horário que for mais conveniente no seu dia a dia. Acessando o link na descrição e aplicando o cupom CI10, Você ganha 10% de desconto na sua conversa inicial com a gente. Te esperamos! O meu uso do celular já chegou em mais de 6 horas por dia e hoje não passa de 3 horas diárias. Isso que eu trabalho usando o celular em muitos momentos e eu ainda tenho déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que dificulta tudo. Como que eu consegui fazer isso na minha vida? O primeiro mini hábito que me ajudou é colocar as funções do celular em outros objetos. Então, um dos grandes problemas do aparelho celular é que ele tem muitas funções, mas isso também é uma das grandes vantagens dele. Porém, quando você vai ver as horas no celular, você está buscando o celular por um motivo justo, olhar o horário, só que olhando na tela você vê uma notificação que te puxa para outra coisa e daqui a pouco você gastou um tempão no Instagram, no TikTok, quando você só queria ver as horas. Então, para evitar isso, eu uso relógio. Outro motivo que eu olhava o celular bastante é que eu botava o despertador no celular e precisava acordar e desligar o despertador. Hoje, se você compra um aparelho despertador, um relógio digital em qualquer bazar de R$10 da esquina, é menos um motivo para você pegar o celular. Você quer usar o GPS? Talvez você possa fazer um investimento bem baratinho de R$50, R$100 e comprar um GPS barato para você colocar e não precisar botar o GPS do celular. Quanto mais funções você tirar do seu celular, menos motivos você vai ter para pegar e menos motivos para pegar significa menos oportunidades de acabar pegando por um motivo, se distraindo e mexendo em um milhão de coisas depois. A dica número 2, o segundo truque psicológico que eu uso é inverter a lógica das notificações do celular. Como assim? Quando você compra o seu aparelho celular, ele vem com todas as notificações ligadas e ele te pergunta quais notificações você quer desligar. Essa é a lógica que vem com o aparelho. Eu gosto de fazer a lógica contrária. Então, sempre que eu troco de celular ou ele reinicia, eu pego, desligo todas as notificações e aí eu vou passando pela lista de aplicativos escolhendo qual eu quero ligar. Em vez de pensar em qual eu quero desligar, porque no fundo essa lógica, ela permite que tudo esteja ligado e isso seja o certo, não, eu faço o contrário. Para mim, o certo é estar tudo desligado e aí depois eu olho para a lista e eu escolho quais que merecem ser ligadas. E isso me ajudou a não ter mais motivos para, pegando o celular, acabar entrando em outro aplicativo, porque as notificações me puxaram. Nesse assunto de notificações, galera, o celular que tem as notificações todas ligadas, ele é uma máquina de roubar a sua atenção. O próprio Instagram, TikTok, WhatsApp, no fundo eles querem que você use o aplicativo, que você passe tempo no aplicativo. E as notificações são um jeito de chamar você para dentro do aplicativo por um bom motivo e depois fazer você ficar por outros motivos. Desligue as notificações, ok? Se você precisa manter algumas notificações abertas, por exemplo, do WhatsApp, se pergunte, será que precisa ser no celular? Ou eu consigo trabalhar usando o WhatsApp do computador? Hoje em dia, o Instagram do computador também é muito potente, você consegue até fazer lives do computador usando o Instagram. Então, quanto mais coisas você tira do celular, joga para o computador e inverte a lógica das notificações, melhor. O terceiro truque psicológico é deixar o meu celular fisicamente longe de mim, em toda sala que eu entro. Cara, de todas as técnicas e estratégias super elaboradas para reduzir o seu uso do celular, tudo isso não foi e nem chegou perto de ser tão eficaz quanto deixar o meu celular fisicamente longe. Mas eu sei que se eu precisar pegar o meu celular, por exemplo, para pagar uma conta, usar o aplicativo do banco que eu não consigo usar pelo notebook, eu vou ter que levantar da cadeira, ir lá, pegar. E muitas vezes só o esforço de você ter que levantar da cadeira já faz com que o seu cérebro, no automático, não queira, por impulso, fazer isso. Entendeu? Então, se eu quero fazer um comportamento como pegar o celular e mexer no Instagram, ele acontecer menos, eu preciso fazer esse comportamento ser mais trabalhoso. Então, quando você deixa o seu celular fisicamente longe, e eu sempre deixo num lugar alto, em que eu precise levantar da cadeira para pegar, você faz ser mais trabalhoso pegar o celular. E melhor, quando você deixa ele num lugar alto, como eu faço, ele não fica no seu campo visual imediato, você não está sempre olhando para o celular, e aí, automaticamente lembrando que tem que responder uma mensagem, que tem que assistir, sei lá, você não lembra dele e aí você não tem vontade de pegar. E isso foi, com certeza, a top 1 estratégia que mais me ajudou a reduzir o uso do celular. Perfeito? Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.